Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar todos os detalhes a respeito do campeonato aí né Que vai ter como recompensa a skin do Demolidor, que vai acontecer amanhã Ontem a Epic Games colocou o seguinte lá no site deles Vista o traje Demolidor, primeiro campeonato da Super Série Nocaute da Marvel em 14 de outubro Um novo herói da Marvel chega ao Fortnite, dando início a uma competição sem precedentes na ilha Reúna sua equipe de super heróis para participar da Super Série Nocaute da Marvel Com quatro campeonatos competitivos voltados para o modo de jogo Nocaute da Marvel Esses quatro campeonatos culminam em um torneio final com prêmios totalizando um milhão de dólares Na grande conclusão da Super Série Nocaute da Marvel no dia 21 de novembro E como bônus extra, jogadores que participarem dos quatro campeonatos receberão as Adelta Exclusiva Guerra Interdimensional Essas Adelta né, eu já mostrei pra vocês, essas Adelta aí da tela Se você participar dos quatro campeonatos que vão ter aí do modo Nocaute da Marvel Você vai conseguindo essa conta totalmente de graça a essas Adelta Independente aí do seu desempenho no campeonato, tá ligado? O primeiro campeonato em comemoração do próprio homem sem medo, o Demolidor Os vencedores ganham o direito de se gabar e acesso antecipado ao traje Demolidor Antes do lançamento na loja de itens Olhem só então, campeonato 1, o campeonato Demolidor Torne-se o Diabo da Guarda do modo por tempo limitado Nocaute da Marvel Ao participar do primeiro campeonato da série O campeonato Demolidor Nessa quarta-feira, 14 de outubro As melhores equipes de cada região receberão traje Demolidor Antes dele chegar à loja de itens Saiba mais nas regras oficiais E nas regras, né, como dá pra ver na tela Eles colocam então, né, a colocação que você precisa ficar no campeonato Pra conseguir então na sua conta, né, a skin do Demolidor completamente de graça Olhem só, no Ceredor da Europa A colocação de número 1 até 800, né Todo mundo entre essas colocações Vão conseguir a skin do Demolidor Na América do Norte e Leste Colocação 1 até a colocação 500 América do Norte e Oeste Colocação 1 até a colocação 200 Aqui no servidor do Brasil, né, que é o nosso servidor Colocação 1 até a colocação 200 Ou seja, se o seu time ficar até a colocação 200, né Todo mundo vai receber na conta a skin do Demolidor Servidor da Ásia Colocação 1 até a centésima colocação E também nos outros servidores a mesma coisa Oceania e também aí o servidor do Oriente Médio, né Como dá pra ver na tela E logo em seguida, olhem só o que eles escreveram aqui na matéria Os 3 campeonatos restantes estão programados para o mês que vem Começaremos os anúncios com mais informações A partir do começo de novembro Então esse primeiro campeonato vai acontecer agora no dia 14 E somente em novembro vai ter então, né, os próximos 3 campeonatos E quem sabe vão ter recompensas gratuitas para os primeiros colocados Quem sabe, né, outra skin da Marvel Assim como nesse campeonato é a skin do Demolidor, tá ligado? De qualquer forma, nada foi anunciado a respeito dos próximos campeonatos Eles comentam aqui, né, que mais informações somente no mês de novembro Então assim que, né, que eles anunciaram alguma coisa Obviamente eu comento no canal com vocês E pra quem ainda não sabe o horário do torneio de amanhã Vai ser das 18 horas até as 21 horas no horário de Brasília Lembrando que esse torneio é do modo trios É do modo, né, nocaute da Marvel Então se você ficar até a colocação 200 aqui no Servidor do Brasil Você, né, e os membros aí do seu time, todo mundo Vai conseguir na conta a skin do Demolidor Então se amanhã nesse horário você não estiver fazendo nada, né Chame dois amigos para participar desse campeonato E como eu disse, mesmo se você não ficar numa colocação muito boa Só você participando desse e dos próximos 3 campeonatos Que vão acontecer no próximo mês Você já vai conseguir na sua conta Um Masa Delta totalmente gratuito, ok? E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre os desafios da oitava semana dessa temporada Que foram encontrados hoje nos arquivos do jogo Eles vão ser lançados somente na quinta-feira de manhã No dia 15 de outubro, né E olhem só quais vão ser os desafios Um deles, para você vasculhar sete baús no litoral límpido Eliminar três oponentes nas indústrias Stark Cinco oponentes, na verdade Para você dirigir um carro ou um caminhão através de uma fenda Eliminar cinco oponentes enquanto você pula ou está caindo Você dar 35 headshots nos capangas lá do Doutor Destino Ou nos robôs Stark Visitar cinco diferentes locais nomeados na mesma partida Causar 15 mil de dano a oponentes com rift de assalto ou sniper E esse desafio você pode fazer com a ajuda dos seus amigos no modo esquadrão E o último desafio, né, que vai ser liberado na quinta-feira Para você causar 500 de dano aos jogadores lá na cidade da Cordilheira Então tá aí, né, todos os desafios da oitava semana E um detalhe muito interessante, manos, é que hoje também foi vazado os desafios da nona semana Eu não vou mostrar os desafios aqui, né, porque eles vão ser lançados somente na próxima semana Mais adiante, né, comento sobre os desafios aqui no canal Mas foi vazado somente os desafios da oitava semana Que vão ser liberados já nessa quinta-feira E o da próxima semana, que é a nona semana dessa temporada Não foi encontrado ainda nos arquivos do jogo Os desafios da décima semana dessa temporada Então, tipo assim, como eu falei hoje mais cedo no canal Há sim uma possibilidade que daqui duas semanas Ali no dia 27 de outubro aproximadamente Vai ter uma outra atualização massiva Já que os desafios da décima semana não foram vazados Então lá, né, pode ser que vai ser vazado de fato Todos os desafios também do evento de Halloween Porque como eu já falei pra vocês Nessa atualização de hoje não foi encontrado nos arquivos Os desafios do evento Fortnite Pesadelos desse ano E como no ano passado, em 2018, né, teve desafios com recompensas gratuitas Tudo indica, né, que nesse ano a mesma coisa vai acontecer E todo mundo sabe, né, que sempre quando tem evento aí no Fortnite Sempre tem desafios com recompensas gratuitas Então sim, é uma grande possibilidade Que daqui duas semanas vai ter outra atualização massiva Ali perto, né, como eu disse, do dia 27 de outubro E aí sim, né, mais ou menos nessa época Vai começar então, de fato, o evento Fortnite de Halloween Nesse ano de 2020, tá? Então assim que tiver alguma outra informação, né, sobre o evento de Halloween Eu atualizo vocês no canal Mas eu quero deixar avisado a vocês, né, que o evento pode começar somente Daqui duas semanas e não na semana que vem, ok? E galera, como eu falei com vocês hoje mais cedo no canal Você já consegue enxergar hoje lá no céu do mapa o Galactus O Galactus já está muito próximo, né, da ilha do Fortnite Todo mundo sabe que a história principal dessa temporada São os heróis da Marvel mais as skins do Fortnite Nas personagens do jogo versus o Galactus Só que olhem só, não sei se todo mundo percebeu Mas a Epic Games também fez uma mudança no visual interessante Dentro do menu do jogo Olhem só, lá na mesa de desafios, né, na aba do passe de batalha Dá pra notar que em cima aí do desenho da ilha Tem o Galactus e uma mira nele, tá ligado? Ou seja, representando sim a chegada do Galactus No mapa do Fortnite Então tá aí uma mudança visual Que a Epic Games colocou no menu do jogo Que eu achei bem bacana mostrar pra vocês Caso vocês não tinham notado E pra finalizar o vídeo, ainda falando sobre o Galactus Eu vou colocar agora pra vocês os sons do Galactus Caso você mire nele na sua partida Quando você mira nele Olhem só os sons que são transmitidos Então o Galactus já está muito perto, né De chegar na ilha do game Vamos ver o que vai acontecer, né Quando ele de fato chegar no mapa Será que ele vai destruir tudo? Será que os heróis da Marvel e os personagens do jogo Vão conseguir combater ele? Enfim, né Só o tempo dirá essa resposta pra gente, né Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui E pra você chamar os seus amigos, né Dois amigos Pra disputar amanhã o campanato Do modo Trios Knockout da Marvel O campanato, né Do Demolidor Como eu falei pra vocês Aqui no Servidor do Brasil Da colocação 1 até a colocação 200 Você vai conseguir na sua conta A skin, né Do Demolidor Totalmente gratuita E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que o evento de Halloween, né Pode começar somente daqui duas semanas E não na próxima semana, tá Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui